Oi, oi, a partir de agora, tudo tá liberado Aumenta o som, deixa tudo fluir A putaria começa a partir de agora Tá bom, querida? Essa é a nova geração da putaria Ai, caralho Toda gostosa, ela é uma delicinha Gosta que chupa o peito e ser chamada de piranha Gosta de foder de lado e gosta com raiva Caramba, que xereca, mó criada Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Caramba, que xereca, mó criada Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Peste atenção com o GW cantando Vão rolar a vida, chega pra cá, mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou se botar, minha piroca roliça Tu vem com você, tu começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou se botar, minha piroca roliça Tu vem com você, tu começa a sentar Passite, caralho Passite, caralho Vai rebolar na xeré com as meninas Dá minha piroca de cima pra baixo Passite, caralho Passite, caralho Vai rebolar na xeré com as meninas Dá minha piroca de cima pra baixo Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Oi, oi, a partir de agora Tudo tá liberado Aumenta o som Deixa tudo fluir A putaria começa a partir de agora Tá bom, querida? Essa é a nova geração da putaria Ai, caralho Toda gostosa Ela é uma delicinha Gosta que chupa o peito e ser chamada de piranha Gosta de foder de lado E gosta com raiva Caramba, que xeré com a malcriada Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Caramba, que xeré com a malcriada Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Perto desse som com o GW cantando Vamos rolar a vida, chega pra cá Mulher Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, minha piroca roliça Tu vem com a buzeta e começa a sentar Ai, que vontade que dá Ai, que vontade que dá Vou te botar, minha piroca roliça Tu vem com a buzeta e começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolar uma xeré com as meninas Dá minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolar uma xeré com as meninas Dá minha piroca de cima pra baixo Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Hoje ela vai levar sequência de pirocada Hoje ela vai tomar sequência de pirocada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado